Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Verusa do canal Olhar de Águia e estou aqui hoje com mais uma mensagem de fé, de força e esperança para você. A mensagem começa assim. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, por onde você andar. Que Deus abençoe, que tenha uma ótima quarta-feira, tenha paz, força e fé nos seus caminhos, nos seus objetivos. Que a paz do Senhor esteja com você e até a próxima mensagem, se assim o meu Deus permitir. Legenda Adriana Zanotto